Bom dia, vamos começar a sessão de julgamento do dia 3 de setembro, quinta-feira, período da manhã. Então nós estamos, ontem a gente antecipou o julgamento de dois processos, hoje então o item da pauta de número 71, Clebson, doutor Clebson. O item 71 é a recorrente copártia de estes técnicos e participações. E nós temos um processo que envolve o imposto territorial, sobre a propriedade territorial, rural, relacionado à revisão da declaração do imóvel Fazenda Areião, localizado no município de Mariana, Minas Gerais. Área total 288,3 hectares. Nesse caso aqui, o processo paradigma é o exercício 2007. Então, após a intimação pela fiscalização, a pessoa jurídica deixou de comprovar a área de pastagem declarada de 235 hectares, motivo pelo qual a fiscalização glosou a área. Depois que foi incentivada a improcedência da sua impugnação, a recorrente apresentou recurso voluntário em que, em síntese, alega os seguintes fundamentos de fato e direito, a reforma da decisão. Na época do fato gerador, a recorrente não detinha a posse das terras, pois a totalidade do imóvel foi efetivamente objeto de ação de uso campeão, conforme atesta a farta documentação que exclui os autos. A declaração como proprietária de uma área de 288,3 hectares é fruto de erro, já que essa área integra a área uso capida de 400 hectares. Com fundamento no princípio da primazia da realidade, verdade material, na hipótese para a dúvida sobre os fatos, poderá ser determinada diligência para confirmar que as terras estão totalmente ocupadas por terceiros. Em face da expropriação do imóvel por particulares, com a perda do domínio útil, a posse e dos direitos inerentes à propriedade, a recorrente não detém a condição sujeito passivo do imposto lançado. Então, esses são os fundamentos, as matérias de defesa, as adegrações do recurso, eu conheço dele, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e a recorrente, então, ela postula a sua legitimidade passiva em relação ao imposto suplementar, tendo em conta que a área declarada foi integralmente usucapida por terceiros, conforme a verbação do cartório de imóveis. Pois bem, no dia 30 de junho do ano de 2009, a recorrente prestou a declaração de ITR para a Fazenda Areão. É isso mesmo, 2009 foi em atraso, né? Exercício 2007. Ela prestou, então, a declaração com 288,3 hectares de área total e desta área, 235 como área de pastagens, que foi objeto da goza, conforme relatado. Segundo o recurso voluntário, como consequência da ação de usucapião interposta por terceiros, as terras foram usucapidas, com perda dos direitos inerentes à propriedade. Justifica que o responsável pela declaração do exercício equivocou-se ao pensar que o usucapião não tinha atingido a totalidade da área do imóvel. Com efeito, Alberto Cirilo Gomes e a sua esposa, a senhora Alberta, Maria Gomes, elas ajuizaram uma ação de usucapião, ação de usucapião, no ano de 1980, sob o número de 1959, na comarca de Mariana, Minas Gerais. E a sentença transitou em julgado e transferiu-lhes a propriedade de 400 hectares na localidade denominada de Areião. Uma vez expedido o mandado de averbação, foi efetivado, então, o registro, o registro na matrícula 5901, no cartório de registro de imóveis dessa comarca, desse município de Mariana. Isto no ano de 1989, esse registro, essa abertura de uma nova matrícula. Ocorre que o acervo probatório carregado aos autos não se mostre suficiente para assegurar que a área usucapida de 400 hectares, que consta do processo, ela engloba total ou parcialmente a fazenda Areão, com área declarada de 288,3 hectares. Em primeiro lugar, a matrícula 5901, ela corresponde, então, somente à porção de terras-objetos do usucapião, que é uma forma originária de aquisição da propriedade, não vinculada ao registro anterior. Então, essa matrícula foi criada exatamente porque foi definida essa forma de aquisição da propriedade pela justiça. Conforme a ação de usucapião, a área de 400 hectares pertencia à Companhia de Mineração e Metrologia Brasil, Co-Brasil. É uma sociedade empresarial que deu origem à recorrente, a COPAR, após um processo de decisão parcial. Eu cito as folhas para a eventual consulta da documentação relativa ao processo judicial que foi acostada aos autos. Não obstante, os autos estão desprovidos de documentação referente à aquisição dessas terras, que foram os 400, que foram os usucapiques, objetos usucapião. Então, essa aquisição se deu no ano de 1944, segundo a documentação, pela Companhia de Mineração e Metrologia Brasil, Co-Brasil. O que torna inviável certificar a área exata do imóvel rural com descrição do perímetro ser igual ou maior que a área do usucapio de 400. Em outras palavras, eu não consigo verificar, embora não há dúvida que foi o usucapio do 400, se a área não era maior que 400, de modo que tivesse havido alguma sobra, alguma área restante, que eventualmente estaria dentro desses 288,3 hectares declarados. Em segundo lugar, as próprias alegações de defesa não são capazes de gerar convicção sobre os fatos. No recurso voluntário, assinado pelo procurador, senhor Luiz Augusto Salazar, afirma-se que a área usucapida representou a totalidade da Fazenda Areão, ou da área denominada Areão, como consta no registro de imóveis. Porém, tanto as informações prestadas à fiscalização, quanto na peça de impugnação, da impugnação, ambas também estão subscritas pela mesma pessoa, pelo mesmo procurador, descreve uma situação fática distinta. Até então, a explicação trazida aos autos era que a maior parte da área do imóvel foi requerida em ação do usucapião, equivalente aos 400 hectares. Quanto à área remanescente, havia sido também esbulhada pelas mesmas pessoas físicas, e a empresa jamais teve a posse dessas terras. No contencioso administrativo, recaiu um antifrobatório sobre quem alega os fatos, de sorte que cabe a recorrente apresentar a prova cabal da existência de erro de fato na declaração. Isto é, que estava desprovida da posse, possibilidade de uso e influição em relação à área declarada. A diligência, por outro lado, a diligência não é via que se destina a produzir prova de essa responsabilidade das terras e das partes, suprima o encargo que se lhe compete. Dependendo dos autos, a recorrente demonstra pouco esforço para comprovar os fatos que pretende fazer prevalecer, mediante apresentação de documentação abidônea, a qual não deixa dúvidas sobre a área total do imóvel rural da sua propriedade ao tempo da ação do usucapião. Aparentemente, procura transferir ao Poder Público a tarefa de comprovar os fatos que lhe interessam. A decisão de primeira instância reconheceu a deficiência probatória e considerou inconclusiva a documentação apresentada para validar que a pessoa jurídica, no caso, o par, não era proprietária da área de 288 hectares, e vírgula 3, na data de entrega da declaração. Aí eu transcrevo um trecho da análise de primeira instância. Então, nesse contexto relatado, eu não deslumbro razão para reformar o acordo de primeira instância. Como a matéria devolvida a julgamento é exclusivamente a questão da sujeção passiva, se esgota a análise do recurso voluntário, de modo que eu conheço o recurso e nego o provimento. Então, aqui, por exemplo, o ponto central é esse. Não há dúvida que foi o usucapida, 400 hectares, pertencentes a uma empresa que deu origem à recorrente, por decisão. Então, a questão toda é se realmente só existia 400 hectares, se não era uma área maior, de modo que esses 288,3 hectares declarados, eles também fariam parte da propriedade da empresa. É uma questão apenas de prova, e as provas trazidas aos autos, elas não conseguem firmar convicção a respeito das alegações da recorrente, que os 288,3 hectares estariam integralmente contidos nos 400 hectares. Alguma pergunta? Não? Então, Raid. Acompanho o relatório. Sinheiro. Acompanho o relatório. André. Acompanho. 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 Então, esse daí ficou por unanimidade de votos. E tem 71. Negar aprovimento ao recurso voluntário. Muito bem, 72 é repetitivo. E tem 73. Daria. Alberto e Alberta, né? Aquele lá. Achei legal. Sim, sim, são nomes. O próximo é o casal. Até no nome, eles estavam pré-destinados. É. Vamos lá. Bem. O próximo... O próximo é o item 73. O recorrente é o recorrente Darío Martins Novaes. Trata-se de expôr. Também há recurso repetitivo. Esse que nós vamos julgar é o paradigma. Escolhido como paradigma. Aqui, nessa situação, nós temos matéria já apreciada na reunião passada, que envolve erro na identificação do sujeito passivo. Já adianto, porque envolve espólio, falecimento, inventário. Então, nós tratamos já dessa matéria. Embora aqui, claro, tem que ser analisado o caso concreto, para verificar realmente se, no caso concreto, houve erro nessa identificação do sujeito passivo. Bem, exercício 2009, o paradigma, então, é um posto territorial, sobre a propriedade territorial rural, da revisão da declaração da fazenda Serra Negra Bom Jardim. Esse imóvel está localizado no município de Bom Jardim de Goiás, no estado de Goiás. Área total, 1.573 hectares. Segundo o relato da fiscalização, após regular a intimação, o contribuinte deixou de comprovar a área total com pastagem, que era de 1.525 hectares, praticamente toda a área do imóvel. Com base nas fichas de controle de vacinação e demais documentos apresentados, o agente fazendário, então, reduziu a área de pastagem para 802 hectares. Utilizando-se, para isso, da média do rebanho, dividida pelo índice de notação para a região deslocalizou o imóvel. Então, houve uma goza parcial da área com pastagens. Além disso, não restou comprovado o VTM, no meio de laudo técnico, de acordo com as normas da BNT, e, em consequência, habitou-se o VTM com base em dados traídos do CIPT. Eu deixo registrados os valores. A ciência da autuação, ela foi dada, foi dada a ciência, e, na sequência, o espólio do contribuinte, representado pela inventariante, milheira e cônjuge sobrevivente, impugnou a exigência fiscal. Intimada da decisão de primeira instância, que considerou improcedente a impugnação, a cônjuge sobrevivente, né, Mérita, apresentou recursos voluntários e conseguiu os fundamentos. O falecimento do contribuinte, que era cônjuge da inventariante, ocorreu no ano de 2006, 3 de setembro. A conclusão do inventário da partilha deu-se no dia 9 de dezembro de 2011, tendo sido entregue a declaração de encerramento de espólio em 19 de abril do ano de 2012. Resta configurada a ilegitimidade passiva, uma vez que a notificação de lançamento foi emitida quanto decurros, quanto falecido, após a conclusão do inventário de partilha. No mérito, o laudo de avaliação elaborado por engenharia agrônomo, acompanhado da R&T, é prova hábil para atestar o valor da terra nua de R$ 550,00 por hectare, haja vista as características especiais e peculiares do imóvel rural que reduz o seu preço do mercado. Acrescenta que houve também erro de fato na declaração apresentada, pois a fração de 63,46% do imóvel é composta de áreas com restrições ambientais. A saber, 267,90 hectares reserva legal, devidamente averbada em cartório, 729,66% áreas de preservação permanente, comprovadas por laudo agronômico, imagens de satélite e outros documentos. Para fins de funição da isenção sobre essas áreas de interesse ambiental, desnecessário o protocolo do ADA, ato de declaratório ambiental. Por fim, solicita todas as intimações sendo direcionadas ao seu advogado constituído. Então, essas são as razões do recurso voluntário. E eu passo ao voto. Na admissibilidade, eu faço apenas umas considerações aqui, porque a impugnação, o recurso voluntário e as procurações estão todas em nome do espólio da pessoa falecida, representado pelo, então, Vitor Inventariante, a senhora de Iná. Novais, Meireira e Cônjuge Supérstides. Como se verá adiante, o espólio foi encerrado com a escritura pública de inventário e partilha em 9 de dezembro de 2011, portanto, anteriormente ao início do contencioso administrativo. No entanto, o Cônjuge Meireiro possui legitimidade ao interesse processual, tendo em vista a responsabilidade tributária entre condôminos do imóvel rural, não havendo ordem de preferência, já que trata-se de Meireira, na sucessão causa-mortes, pelos tributos devidos, no caso da partilha. Além disso, ocorrendo o fato gerador após o falecimento, o espólio revesta a condição de contribuinte. Também há esse detalhe que o fato gerador foi praticado pelo espólio, dado que o falecimento é de 2006, e nós estamos tratando do exercício 2009 e inventário, conforme dito há pouco, em 2011. Então, o fato gerador foi praticado pelo espólio. Então, nesse contexto todo, apesar dessa procuração estar em nome do espólio, de ser espólio, e agora ela se defende como a viúva, como a pessoa física mesmo, eu entendo que nesse contexto ela tem legitimidade e o recurso deve ser conhecido, assim como foi conhecido a impugnação. Embora... Melhor... Embora, na verdade, estão em nome do espólio, mas, na verdade, o espólio não existiria mais. É isso que eu quis dizer. Agora, no recurso voluntário, não existiria mais o espólio. Mas, mesmo assim, entendo que, no contexto, ela tem legitimidade para pleitear em nome próprio. No caso da legitimidade passiva, é a primeira matéria que tem que ser analisada. Uma vez que se aceita, se reconhecida, perde a finalidade dos demais pontos. Então, relata o apelo recursal que a notificação de lançamento foi lavrada em 4 de novembro de 2013. Após o falecimento da pessoa física, setembro de 2006, conclusão do inventário e partilha, dezembro de 2011, entrega da declaração de encerramento do espólio, abril de 2012, alega a existência de vício insanável no polo passivo da relação tributária, visto que a notificação de lançamento foi expedida contra o falecido, enquanto que, obrigatoriamente, teria que ser emitida em face da viúva meieira e herdeiros do falecido, dado que a partilha estava encerrada. Pois bem, o nome do inventariante foi informado no campo próprio da declaração de 2009, entregue tempestivamente, no mês de setembro do mesmo ano, de sorte a mostrar que o contribuinte era falecido ao tempo da declaração. Logo antes do início dos trabalhos da revisão, o órgão de fiscalização federal tinha conhecimento da morte, do falecimento do contribuinte. O contribuinte faleceu no ano de 2006. Para fatos geradores, entre a abertura da sucessão e a data da partilha, o modo pertence ao espólio, enquadrando-se como contribuinte. Com sua vez, o termo de início do procedimento foi recepcionado em julho de 2012. As respostas e intimações foram subscritas pela viúva, como representante do espólio. Embora, como eu disse, não existia mais um espólio nesse momento, porque o inventário já tinha sido finalizado. O termo de compromisso de inventariante foi assinado em setembro de 2006, ao passo que a Escritura Pública de Inventário e Partilha, no caso aqui, foi feito em cartório, não houve um processo, necessário um processo, judicial, em dezembro de 2011, com registro na matrícula dos imóveis da transmissão dos bens do espólio, no dia 30 de janeiro de 2012. No prazo legal, a entrega para a internet da declaração final de espólio, ano-calendário de 2011, se efetivou em 19 de abril de 2012. Em que pese está o histórico de fatos, a autoridade fiscal conduziu o procedimento, inclusive o ato de lançamento, em nome da pessoa física falecida, alheio à partilha dos bens. Em outros dizeres, não fez qualquer estranhcimento, na descrição dos fatos da notificação, acerca da extinção do espólio e da responsabilidade tributária dos sucessores e cônjuge meieiro pelo crédito devido até a data da partilha. Via de regra, com relação aos fatos geradores ocorridos antes ou depois da abertura da sucessão, o lançamento de ofício após a partilha deverá ser efetuado em nome do sucessor e do cônjuge meieiro, na condição de responsáveis. É uma regra básica do direito tributário, quando extinto o contribuinte. É nulo, por erro da identificação do direito passivo, o lançamento formalizado contra o falecido ou mesmo em face do espólio, quando a conclusão do inventário repartilha é comunicada ao fisco antes do início do procedimento de revisão da declaração, como é o caso aqui. Aparentemente, a fiscalização nem mesmo atentou que o fato gerador tinha ocorrido após a data da abertura da sucessão, situação que o espólio qualifica-se como contribuinte. Observe-se, então, que a matéria em discussão extrapola a melhor regularidade pela falta da expressão espólio ao lado do nome do falecido. Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação do sujeito passivo em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito passivo, correto, exerce a plenitude da defesa, inclusive mediante impugnação de mérito. Segundo a decisão de piso, o acordo de primeira instância, a inventariante e herdeira, no caso aqui também é deira, segundo a decisão de piso, foi cientificada da autuação e impugnou corretamente o crédito educário, qualificando-se adequadamente e exercendo seu jeito de defesa. Ocorre que se está diante de um equívoco na subsunção do fato ao critério pessoal da regra matéria de incidência, o que configura um erro de direito por parte da autoridade ter votado. Dados de vício material e, portanto, não passível de convalidação. Em matéria conexa, conexa, nós temos, no âmbito do CAF, o verbete número 112. É nulo, porém, identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica, extinta, por liquidação voluntária, ocorrida e comunicada ao fisco antes da lavatura da autoinfeição. Inclusive, ela é vinculante no âmbito do Ministério da Economia, dos órgãos do Ministério da Economia. Ao responder as intimações no custo procedimento de revisão da declaração, a inventariante, representante do espólio, nada falou sobre a partilha. E, como visto, já havia ocorrido a partilha quando se iniciou o procedimento de revisão. Porém, entendo que nem haveria necessidade de ela se manifestar, pois cumpriram como as suas obrigações tributárias, obrigações na condição de inventariante, através da apresentação das declarações de espólio ao tempo e modo. As intimações dirigidas e respondidas pelo representante legal do espólio, em relação ao fato gerado posterior ao falecimento da pessoa física, não autorizam o lançamento em nome do espólio quando o fisco tem prévio conhecimento do término do inventário e da partilha. Por ocasião da conclusão do inventário, partilha e extinque-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se a universalidade de bens e direitos. Por fim do espólio, o lançamento deve ser realizado contra qualquer dos herdeiros ou cônjuge-meereiro com responsabilidade tributária na sucessão, observada a solidariedade de todos os demais sucessores e respeitado o montante do quinhão ou da ameação. Isso numa visão de sucessão. Agora, nós temos também uma outra situação. Aliás, os cônjuge-me eram casados sob o regime de comunhão universal de bens devidamente comprovado pela certidão de casamento apresentada na fiscalização. A esposa era proprietária, então, do bem imóvel. Não em razão do falecimento, mas em virtude do próprio regime de casamento. O interesse comum entre falecido e viúva na condição de coproprietária também tornaria válido o lançamento da totalidade do crédito em nome do cônjuge sobrevivente. Aqui nós teríamos uma outra situação, não da sucessão, mas da própria relação jurídica de propriedade, de copropriedade, antes mesmo do falecimento. Que se manteve depois da abertura da sucessão e foi regularizada essa copropriedade somente depois do inventário que os bens deixaram de pertencer ao falecido, à universidade de bens e dientes do falecido. Em suma, cabe, então, tornar insubsistente o lançamento, legitimidade passiva e, no presente caso, um período não convalidável, uma vez que associada à existência de um vício de natureza material. deixo de examinar as demais questões por desnecessário e, não obstante o pedido para endereçar intimações ao advogado, enquanto a OBSI nasce um a 110 do caso. Estão estudando o provimento ao recurso para tornar insubsistente o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo. Esse é o voto, presidente. Alguma pergunta? Na minha parte, não. Dinheiro, tá ok? Sem áudio. Só um instante que eu tô vendo aqui a declaração de ITR. A declaração de ITR no período que já havia encerrado, feita a partilha e tudo mais, não mais subsistiu. Tem alguma declaração de ITR? Foi discutido isso? Não consta nos autos, doutor Pinheiro. Nesse que eu tava tentando olhar, porque pelo voto e relatório nada se diz sobre isso. Para se verificar se não houve uma contradição de informações para a própria receita. declaração de ITR traz a identificação do contribuinte. Lá havia inicialmente constado que havia inventário e antes, não? Sim, então, esses dados posteriores, no caso 2011, 2012, não se discutiu. não se discutiu, eu não mencionei possivelmente por razão de não ter nada nos autos e também no caso eu reitero que a fiscalização simplesmente nada tratou. A fiscalização ela tem um conjunto de processos da revisão, né, doutor Pinheiro, se você bem sabe, o universo de processos e ela vai tocando, meio às vezes assodadamente, né, mas ela deveria ter uma visão, quer dizer, ela tem condições de ter uma visão integral do contribuinte, mas ela muitas vezes não se preocupa. Nesse caso, que ela tem conhecimento do falecimento, tem conhecimento de um espólio, ela deveria ter esse cuidado de verificar o que foi entregue. Ainda mais que foi entregue em 2000 e eu não vejo como vício aqui o desenvolvimento do processo em função do espólio. Mesmo depois do inventário. A espera do processo administrativo fiscal até o senhor entende que o comparecimento do da inventariante se identificando enquanto espólio, mesmo já não havendo mais espólio, já tendo sido feita a partilha. É feito. Ela colaborou e o processo foi andando. Ela foi colaborando e o processo foi andando. Tudo bem. Agora, o lançamento tem que ser feito em nome do sujeito passivo. Não pode ser feito em nome do sujeito passivo contribuinte que não existe, é falecido, e espólio que também não existe. mais. Então, veja, ela colabora de certa forma produzindo a erro. Mas, se houvesse uma declaração de TR em contradição com a declaração da pessoa física, iria se somando. Mas, de qualquer forma, há uma declaração de imposto de renda da pessoa física. então, eu já estou satisfeito em relação aos esclarecimentos prestados. Raíd. Eu não fiz o conhecimento da existência do espólio. Bem antes da laboratória da autofração, eu corroboro o entendimento do relator. Acompanho para dar aprovimento. Por unanimidade de votos dar aprovimento ao recurso voluntário. O 74 é repetido. Doutora Mia, eu precisaria de um intervalo porque estão interfonando muito aqui, está atrapalhando. Eu quero ver o que se trata. Se a senhora puder, como tem obra no prédio, acho que é interessante ver. Ok. Vamos dar um intervalo em três minutinhos. É rapidinho, gente.